E hoje a gente está aqui com o CY ArcBuds, esse fone bonitão que a gente vai tirar da caixa, vai fazer alguns testes, como o teste de qualidade sonora, de microfone e também de atraso de áudio, para saber se a gente tem uma boa opção por esse valor, tá? Então não se esquece aí de já curtir esse vídeo, de também se inscrever no canal e bora começar, bora retirar o CY ArcBuds da caixa, bora lá! Beleza, então antes da gente começar os nossos testes, vamos falar um pouquinho do design desse carinha, tá? E como vocês podem ver, a gente tem aqui um design bem bonito, discreto, com acabamento fosco, ele também é bem achatado, tá? Então é fácil de transportar aí no bolso da calça. Temos também aqui um carregamento USB do tipo C, então bem rápido, ou seja, um design aí que vai agradar a maioria das pessoas, tá? E o fonezinho em si também é muito bonito, tá? A gente tem um fone aqui de feijãozinho, então ele fica discreto no ouvido e a construção é mais voltada para o canal auditivo, então talvez a gente tenha aí graves bem potentes por conta disso, mas obviamente que a gente já vai testar. Então vamos lá, vamos iniciar todos os nossos testes, bora! Pronto, já estou com o CY ArcBuds fora da caixa, tá? Foi bem fácil conectar no meu telefone, eu só retirei da base gregadora e eles já ficaram visíveis na minha lista de Bluetooth, aí eu só precisei confirmar a conexão. E agora a gente vai iniciar com o nosso primeiro teste, tá? Vocês viram que esse fone, então, ele entrega aí uma proposta de muita bateria, né? Temos até 7 horas de bateria e temos também uma proposta de entregar vários modos de cancelamento de ruído híbrido que já já a gente dá uma olhada. Então vamos lá, galera! O primeiro teste que a gente vai fazer é um teste de fixação, então eu vou balançar um pouco aqui minha cabeça para ver se esses fones não vão cair, se eles têm uma boa fixação, tá? Eu coloquei as maiores borrachinhas porque eu tenho um canal auditivo bem grande, bora lá testar! Olha, caiu um dos fones, tá galera, então realmente, apesar da maior borrachinha do estojinho, ele não tem uma boa fixação para o meu canal auditivo, que é bem grande. Talvez, se vocês tiverem um canal auditivo menor, ele fique bem fixado. E agora sim, agora a gente pode ir para o nosso próximo teste, né, que é um teste de qualidade sonora para a gente ver se a gente tem aqui bons graves, né, e se realmente ele entrega muita qualidade sonora, tá? Eu vou escolher aqui a minha música no Spotify, bora lá testar play! Pronto, já testei, deixa eu pausar aqui para falar um pouquinho, tá? E sim, temos graves bem potentes, gostei, fiquei bem feliz. A gente escuta aí todos os tons, né, então os graves, os médios e agudos, os graves estão mais preeminentes, tá galera? Então a gente tem aí graves bem potentes realmente, para a galera que gosta desse tipo de qualidade sonora, vai ficar bem feliz. Temos um nível de volume que ele é alto, tá? E não estoura nenhum desses tons quando está no máximo, então fiquei bem satisfeito de ver que a gente tem aí realmente essa harmonia, né? A gente não tem nenhum tom sendo estourado, né? A gente não tem aquele cheado quando o volume está no máximo, fiquei bem feliz. Realmente uma qualidade sonora muito boa! Beleza, agora a gente vai conhecer os modos de cancelamento de ruído do ArcBuds, tá galera? Porque para quem não sabe, a gente tem vários modos de cancelamento de ruído aqui que a gente pode aplicar em diferentes situações. Então, basicamente, a gente tem esses três modos, tá? Mas o modo de cancelamento ali, que é o da extrema esquerda, tá? Ele é um modo de cancelamento que ele é subdividido. Então, se eu clicar, vocês podem ver que a gente tem outros modos ali dentro. E o último, né, que é o que está selecionado, é o modo que cancela os ruídos do vento, tá? Muito interessante! Eu testei ali, coloquei o ventilador na minha cara, tá? E eu realmente não escutei quase nenhum ruído do vento. Então, ele funciona muito bem. Depois, temos aqui o modo Transparence, tá? Que amplifica os ruídos do ambiente e também da voz. Também funciona bem legal, eu gostei. E temos o modo Normal, que é o modo que, então, não habilita nada, tá? Que nesse modo aqui, a gente tem mais bateria. A gente tem, na verdade, 8 horas de bateria. E, utilizando os outros modos, a gente tem 7 horas de bateria no total, tá? E isso no volume médio, tá, galera? Obviamente que pode diminuir, sim. E depois, lá em cima, a gente tem os modos, tá? De qualidade sonora, como vocês estão vendo, né? Então, a gente tem o Default, que é a qualidade oficial da X-UI. E aí, depois, a gente pode escolher outras qualidades. E também, podemos personalizar nossa própria qualidade lá no último botão. Então, esse aplicativo, ele é muito legal, tá? Eu gosto muito. A gente também tem a possibilidade de modificar as funções do toque, do fone de ouvido. Então, como vocês podem ver, aqui a gente consegue gerenciar muito bem isso, né? Na guia Música, a gente consegue, então, tirar uma função que a gente não usa e colocar outra que a gente gosta mais e que não está presente. A gente pode fazer essa alteração para os três toques, tá? Então, a gente pode mudar o que acontece quando a gente clica uma vez, ou melhor, toca uma vez, quando a gente toca duas vezes e quando a gente toca três. A gente pode fazer todas essas alterações, tá? Depois, a gente tem ali um botão para ativar o modo Gamer, né? Que vai, então, deixar a latência do fone menor e a gente vai conseguir aí ter uma resposta muito mais automática nos jogos. E também temos o Sleep Mode, que ele bane, né? Ele desliga a nossa função de toque, né? Em algumas situações que a gente achar necessário. E é isso, tá um aplicativo bem legal, mas agora a gente vai testar aqui esse modo Gamer, porque eu quero saber se a gente tem aqui realmente um retorno muito automático se a gente não tem atraso sonoro, bora lá! Pronto, já estou aqui no Call of Duty para a gente fazer o nosso teste de atraso sonoro, como vocês podem ver. Então, agora sim, agora a gente pode iniciar o nosso teste, tá? Eu vou caminhar um pouco pela fase, vou dar alguns tiros para ver se a gente tem ou não esse atraso. Então, ó, primeiro tiro, vou dar uma sequência aqui. E sim, galera, temos aqui um retorno bem automático, tá? Bem sincronizado, bem legal. Então, tá funcionando muito bem aqui o modo Gamer, desse software do XUI ArchiBuds. Vocês podem realmente ficarem bem tranquilos, porque vocês vão conseguir jogar com uma experiência muito avançada. Fiquei bem satisfeito. Pronto, já estou aqui conectado no meu computador e a gente já pode começar, então, o nosso teste de microfone para avaliar a qualidade de conversação desse fone de ouvido da XUI. Então, agora vocês estão escutando aqui os microfones do XUI ArchiBuds, tá? E vocês podem avaliar aqui se a gente tem um bom nível de volume, se ele é muito baixo ou muito abafado, se a gente não tem muitos ruídos, porque isso vai impactar diretamente na qualidade das nossas ligações, tá, galera? E agora vocês já estão escutando aqui o microfone profissional do estúdio. Não fiquem comparando com o outro, porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. E é isso, chegamos ao fim de mais um teste de fone de ouvido e eu espero que esse vídeo ajude vocês a saber se esse fone é ou não é uma boa opção, tá, galera? Temos aqui na descrição um link que leva diretamente para a compra desse fone. O preço está bem legal, vocês me ajudam muito a comprar por esse link. E no final do vídeo eu faço um convite para vocês. Eu espero que eu estou encontrando vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube, o link está na descrição.